Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishels e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou ler durante o mês de novembro ou melhor, tudo que eu pretendo ler porque minha tibiar tá bem grande, tem bastante livro mas são livros que eu realmente quero muito ler, tem livros que são parte de projetos tem livros que vocês vão saber só depois, que eu não vou falar na tibiar mas que eu vou ler também durante o mês de novembro enfim, tem bastante coisa pra vir por aí, bastante leituras então já vai se inscrevendo no canal, clicando ali embaixo no botão inscreva-se e ativando o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui no canal também clique ali embaixo em gostei clicar em gostei vai ajudar muito com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas as minhas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram são arroba Luckyfishels estão tudo ali embaixo, na descrição do vídeo também tem meu Scooby ali então não deixe de me seguir por lá porque eu tô sempre postando conteúdos diferentes aqui do canal complementando os conteúdos que a gente tem por aqui e se você quiser mais conteúdos, conteúdos extras, considere ser um apoiador do Catarse o Catarse é uma plataforma de apoio financeiro mensal onde você pode me apoiar com quantias simbólicas e com isso você vai ajudar a minha produção de conteúdo aqui no YouTube e além disso você também recebe algumas pequenas recompensas como ver alguns vídeos antes da hora grupinho de discussão no Telegram leitura conjunta, com live de discussão então tem vários benefícios aí bem legais outra forma bem simples de você me ajudar sem gastar nada mais por isso é você comprar qualquer coisa na Amazon pelo meu link que tá ali embaixo na descrição você pode comprar qualquer livro que eu mencionar aqui ou pode comprar qualquer coisa no site da Amazon de qualquer departamento que vai me ajudar muito porque eu ganhei uma pequena comissão e você não desembolsa nada mais do que o valor que você já vai pagar pelas suas compras então é uma forma de você me patrocinar sem gastar nada mais aviso dados, vamos começar com a nossa longa tibia como eu falei pra vocês na introdução desse vídeo a gente tem leitura conjunta também no projetinho do Catarse então a nossa primeira leitura conjunta que os apoiadores do Catarse votaram e venceu foi o Príncipe Cruel da Holy Black então vai ser uma das leituras que eu vou fazer esse mês eu fiquei muito feliz porque o pessoal do Catarse já me conhece, sabe do que eu gosto e eles votaram pro livro da minha autora favorita então eu fiquei muito feliz eu tenho muita curiosidade de ler essa trilogia então esse mês de novembro eu pretendo ler também o Rei Perverso que é o segundo volume e assim que lançar o terceiro que tá em pré-venda e eu já comprei eu pretendo ler também a leitura conjunta é livre pra qualquer um não é só pros apoiadores do Catarse os apoiadores do Catarse tem o benefício de escolher qual livro que a gente vai ler na leitura conjunta tem o grupinho também no Telegram e também participam comigo da live de discussão sobre o livro no final do mês ou no final da leitura porque a live de discussão de O Príncipe Cruel vai ser no dia 6 de dezembro, né? então vai ser no mês que vem então se você quiser participar dessa leitura conjunta ali embaixo na descrição do vídeo tem o cronograma de como que vai funcionar ela com as metas diárias, metas semanais pra caso você queira seguir é livre, você não precisa seguir você pode só ler com a gente, comentar com a gente nas redes sociais enfim, dizer que tá participando e ter gente pra ler junto com você comentar nas redes sociais junto com você, né? essa é a coisa mais legal da leitura conjunta ter outras pessoas lendo o mesmo livro que você e poder comentar com elas e também ali embaixo tem um formulário pra caso você queira participar de um sorteio pra estar na live junto com os apoiadores eu vou sortear uma pessoa dentre as que não são apoiadoras do Catarse pra poder participar dessa live com a gente essa inscrição também não é obrigatória pra fazer a leitura conjunta, né? obviamente a leitura conjunta é livre mas pra ser sorteado pra participar da live de discussão com a gente aí sim precisa se inscrever eu já tinha começado a ler esse livro há um tempinho atrás só que eu parei a leitura porque eu queria ter o físico pra ler então agora finalmente vou ler, né? com a leitura conjunta e tô muito feliz a única coisa que eu me lembro do livro é que ele se passa com os fééricos, né? com o povo das fadas e eles vão pro reino dos fééricos lá então eu tô bem empolgado porque eu amo essas mitologias de fada que a Holly Black faz tão bem eu pretendo ler também Morte no Nilo da Agatha Christie é um livro dela que eu já tenho aqui apesar de que eu já tinha lido O Natal de Poirot eu não tinha gostado muito mas eu imagino que eu possa gostar desse daqui vamos ver como é que vai ser como tem um filme também que eu quero muito assistir então eu quero aproveitar pra ler isso daqui é bem curtinho é bem fininho, sabe? tem uma diagramação bem boa, assim bem espaçada bem tranquila essa edição é linda, né? a capa é linda a lombada enfim, tudo lindo nessa edição e eu gosto de um bom mistério, né? então quem sabe eu goste desse livro e vai aparecer mais uma vez em Tibiar Minho Promessa de Sangue que é o quarto livro da série Academia de Vampiros eu lembro que eu gostei muito do final do terceiro livro eu fiquei assim uau, gente eu preciso da continuação e até agora não li a partir daqui os livros começam a ficar maiorzinhos mas gente a fonte desse livro aqui ela é gigantesca é tipo um tamanho 50, sabe? é realmente muito grande e a escrita da Ruth Shelley Mead é maravilhosa, né? é uma escrita super simples super fácil de ler super fluida então espero muito que eu consiga ler nesse mês de novembro a May Mortari do canal Chá de Prosa também vai fazer uma leitura conjunta esse mês ela sempre faz leituras conjuntas de clássicos e tal e nesse mês vai ser o Retrato de Dorian Gray e eu vou ler também eu tô bem empolgado pra participar dessa leitura conjunta então também tá aí na minha tibiar de novembro e eu pretendo ler a versão dele sem censura né? a versão mais completinha e eu vou ler em e-book né? por isso que eu não tenho aqui o físico pra mostrar pra vocês eu também tô lendo um livro que eu não posso falar muito ainda mas ele é um thriller nacional e é um livro de parceria então em breve vem aí no finalzinho de outubro e comecinho de novembro eu li o Feita de Fumaça e Osso em breve vai ter vídeo aqui no canal falando sobre esse livro porque tem muitas coisas controversas pra falar dele e talvez se eu estiver empolgado se passar alguns sentimentos que eu tô em relação a esse livro talvez eu leia o segundo que é Dias de Sangue e Estrelas vamos ver como é que vai ser todo mundo diz que esse aqui é o piorzinho da trilogia eu tenho muito medo e ele é bem calhamacinho sabe? ele é bem grandinho tem quase 500 páginas e dizem que a escrita da autora aqui tá bem mais doida do que no primeiro livro tá bem mais intrincada bem mais poética bem mais rebuscada mas vamos ver se eu vou sentir vontade de ler mas enfim tá na tibiar tá na listinha e o último livro da minha tibiar que é um dos que eu mais tô ansioso pra ler um dos que eu mais tô com saudade do universo é do universo das crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare que é o Dama da Meia-Noite o primeiro livro da trilogia Os Artifícios das Trevas todo mundo fala que essa é uma das melhores séries das crônicas dos caçadores de sombras então eu tô com muita curiosidade é mais o calhamaço como vocês podem ver eu sou meio louco coloquei vários calhamaços pra ler no mês de novembro eu espero que dê tudo certo que eu consiga vamos ver ai gente eu realmente tô muito animado pra ler isso aqui meu Deus eu não vejo a hora de começar então esses são os livrinhos junto aqui com o Kindle que eu pretendo ler no mês de novembro deixa ali nos comentários o que você pretende ler no mês de novembro também me diga se você pretende participar da leitura conjunta de O Príncipe Cruel e se você se sentir à vontade se você quiser se você puder considere me apoiar lá no Catarse o link tá ali embaixo na descrição também se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu mencionei aqui o meu link da Amazon também tá ali embaixo na descrição pra mais conteúdos extras também me siga nas minhas redes sociais no meu Twitter e no meu Instagram arroba Luckyfish eu sempre tô conversando com vocês por lá e eu tô com uma meta aqui da gente atingir 10 mil inscritos até o final do ano Luckyfish os 10k então compartilha esse vídeo com seus amigos compartilhe nas suas redes sociais também se inscreva no canal ative o sininho pra ajudar com que a gente atinja essa meta mais rápido e pra ajudar com que esse vídeo atinja mais pessoas pra que ele seja recebido por mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube também clique ali embaixo em gostei isso vai me ajudar demais 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 eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu vejo vocês no próximo tchau tchau tchau